Eu queria convidar você a participar de um encontro inédito, o primeiro encontro sobre literatura lésbica de Pernambuco, promovido por nós da editora Malagueta, que somos a primeira editora de literatura lésbica do Brasil, se não da América Latina. Nós convidamos algumas autoras, algumas professoras, e nós mesmas vamos estar lá para discutir o que é isso. Tem muita gente que acha que literatura lésbica não existe, ou que é um lixo, que é uma subliteratura. E tem gente que acha que é uma literatura que dá voz a uma minoria. Nós, é claro, somos dessa opinião, mas você não precisa concordar, você pode ir lá discutir. A gente vai ter uma mesa bem interessante, com a participação de gente bem diferente, e a gente vai aproveitar e lançar um livro de uma autora que é de Pernambuco, a Marina Porteclis, que vai estar lançando esse romance aqui, o Shangri-La. O Shangri-La é o primeiro romance de literatura lésbica que se passa fora de uma grande metrópole, ele se passa num engenho de cana-de-açúcar. Bem caliente, uma história movimentadíssima, mulherada para lá e para cá, correria a cavalo, é uma aventura bem interessante. E tem esse sabor de nordeste, nordeste forte, nordeste saboroso e apimentado. E a autora vai estar lá, autografando a obra, e a gente espera que a gente tenha uma discussão bem interessante sobre essa que é a voz de uma minoria quase invisível para a sociedade.